O que deve se discutir é uma reforma tributária, não para aumentar a carga, mas para reduzir a carga tributária que inibe o processo de crescimento econômico do país. O que nós devemos é exigir a reforma tributária, para reduzir a carga tributária e não aumentar. O Brasil já paga imposto demais, o povo brasileiro não suporta mais pagar impostos. E o que sabem falar é impostos novos, aumento de alíquotas para tapar o buraco aberto pela corrupção e pela incompetência. A sociedade não aceitará mais uma imposição, com mais um encargo, com um aumento da carga tributária na contramão do que se prometeu durante a campanha eleitoral. No momento de contração da economia, de recessão, de desemprego que se alarga e aprofunda a crise social, falar em retorno da CPMF é uma afronta ao país, é um escargo. É evidente que é um imposto perverso, encascada. E os empresários são obrigados a repassar para o preço dos produtos. Os consumidores é que acabam pagando. Portanto, está na contramão da realidade social essa proposta do governo, ou esse desejo do governo, e nós temos que repelir, reagir e impedir que o Congresso aprove uma proposta dessa natureza. Quando se imaginava, depois das especulações geradas durante o final de semana, que o governo apresentaria um projeto de reformas efetivas, competentes, transformadoras, traz apenas a sua mão grande para colocar no bolso do contribuinte brasileiro, aumentando impostos, num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, como se fosse solução para promover crescimento econômico. É um contrassenso. É incrível que especialistas da economia no governo possam imaginar que aumentando impostos promoverão crescimento econômico. É evidente que é uma trombada na realidade econômica e social do país o que faz o governo ao propor a retomada da CPMS, de forma sorrateira e malandra.